No vídeo de hoje eu vou me transformar no membro mais forte da CP9 O Homem Leopardo é conhecido por sua super força e velocidade Senhoras e senhores, eu com os opressores e senhores Aí daí Hobby Luke, prepare-se porque o melhor vídeo da sua semana está começando Eu sou o Betos e você está no melhor canal de game de YouTube O forró da criança vai ter É o Médio Chico e porra Nota pra descer Ah, vai cacera Continua, continuando a continuação, continuada continuamente Betos, faz o Robin Luke, por favor Chega Betos, faz vídeo virando Robin Luke, por favor Nunca me notaram nesse YouTube como eu adoro com os coisas de pano E bora começar pelo começo, mano Esse vídeo está insano Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E não esquece de comentar no final, hein Calma, calma que isso aqui não é um vídeo de trade Mas eu precisei fazer trade Por que, Betos? Porque eu não tinha leopardo em nenhuma das minhas contas Fui lá no meu servidor, falei Falei três vezes, ninguém me respondeu Ninguém falou que tinha Eu digo, ah não, vou ter que de servidor em servidor procurar um leopardo Foi isso que eu fiz E eu estava tão desesperado, ó Que eu precisei entregar uma dragon, uma blizzard O que o cara quisesse eu entregava O difícil, na verdade, foi encontrar alguém que tivesse leopardo E que quisesse trocar comigo, né? Do nada, esse pau não é uma fruta Eu digo, ah, eu já estou aqui mesmo, né? Então vamos à procura dessa fruta Ela estava lá na ilha do sopa Ela era distante, viu? E eu vim com tudo, na esperança de ser uma leopardo Já que vocês falam, leopardo, eu preciso nem trocar Minha dragon, minha dog Eita, meu, uma ressurreição, misericórdia Enfim, voltei para outro servidor Eu estava aqui tentando trocar, meu amigo Ninguém queria trocar leopardo, velho Nem esse quis também Mesmo eu oferecendo quatro frutas pra ele É, meu parceiro, vida de YouTube não é fácil, não Ainda mais como eu, que faço esses desafios malucos Que eu preciso da leopardo Só posso iniciar o vídeo, qual é o parque? Aí, finalmente, graças a Deus De tanto procurar, entrar e sair de servidor Encontrei esse fio de Cristo aí que me ajudou E é isso, GG, tamo junto E agora, finalmente, podemos iniciar o nosso vídeo Já vou resetar aqui meus status Colocar em fruta, em defesa e soco, né, rapaziada? Aí eu tinha acabado de abrir esse servidor aqui no terceiro CIA E aí surgiu, spawnou no mapa O primeiro Boys Elite Eu digo, ah, antes de sair daqui Que eu precise lá no segundo CIA, né, rapaziada? Precise no segundo CIA mudar de... Como é o nome? De raça E poder pegar o Mano V3 que ainda não tenho Mas aí o que aconteceu? O que eu não esperava Eu consegui o cálice com 20 minutos do servidor aberto Você acredita nisso? Nem eu acreditei no que eu tava vendo com os meus olhos E aí o que aconteceu? Eu já tinha 9 Cacau nessa conta Graças a Deus Eu digo, ah, não Vou ter que upar o Cacau, pelo menos um Pra poder depois a gente conseguir aí Spawnar já o Catacuro V2 E o pior de tudo é que eu não podia nem reiniciar a conta Já pra colocar a skin do Roblood, né? Porque eu tava aqui preso com essa skin do Ciborgue ainda Do Frank Bom, o Cacau que a gente precisava Acabou de chegar, graças a Deus E aí eu convidei Davi e Nick Eles me ajudaram aí a derrotar os 500 NPCs Pra gente spawnar o Catacuro V2 Como eu falei, eu ainda tô com a skin do Frank, rapaziada Eu tenho uma resposta pra isso, beleza? Se eu reiniciasse aqui minha conta pra pegar a skin do Frank Eu ia perder o cálice Então, meu amigo, era complicado Então eu decidi logo fazer o cálice doce E enfrentar aí o Catacuro V2 de Frank Mesmo de humano Buda E logo depois a gente vai fazer a transformação Bom, a gente se espalhou Davi tava de um lado, Nick do outro E eu tava aqui nessa parte Pra poder enfrentar esses NPCs E ajudar eles, né, galera? Matar são 500 NPCs, é muita coisa Então vamos que vamos, dá liquidade Aquela olhadinha básica Pra gente saber quantos estão faltando Só 168 Agora chegou aquele momento de enfrentar o Catacuro V2 Cruzar os dedos Pedir a Deus que dê tudo certo Pra gente conseguir o fragmento do espelho Depois procurar aí a... Como é o nome? A Mirage E é isso, rapaziada Pegar a engrenagem E correr lá pro templo Pra gente conseguir a raça V4 Tá quase no fim a vida dele Dei aquela adiantada Meu amigo Veio até o Tridente Tem que respeitar dessa vez, viu? Se eu estivesse fazendo aqui o Catacuro E consertando o Tridente Ia demorar pra vir Mas o vídeo é assim mesmo E antes de ir lá no dia 2 Pra poder pegar o humano V3, né, rapaziada? Spawnou aqui outra fruta no mapa Tô indo em busca, né? Vai ver que é uma fruta boa, né? A gente nunca sabe Eita, meu Deus Você é uma misericórdia Aí não, vou doido Mas é isso Ai, meu Deus Eu já tinha escuridão Outra coisa Eu quase ia esquecendo, pessoal Tem que entregar a chave aqui Pra o NPC, né? E aí já libera nessa conta também A nossa raid de... E finalmente Vamos montar a skin do Roblood Foi exatamente por isso Que eu não saí do Blocks Fruits Eu ia acabar perdendo o Calice Porque eu precisava entrar aqui no Anime Design Criar a skin E depois voltar Lá pra o Blocks Fruits Mas vamos criar agora E assim ficou a skin do nosso Roblood Perto, cadê a capa? Não comprei não Que é muito caro Já tô aqui no Cia 2 E o meu objetivo agora É conseguir a raça humana Eu só tenho 3K de fragmentos Então se eu não conseguir agora Eu vou ter que fazer raid E tentar de novo Mais uma vez Oh, meu Deus Veio o Mink Olha só Meu Jesus amado Mas é isso Fazer o quê, né? Vida que cega Como eu falei Eu não tenho mais fragmentos Então eu tive que começar aqui A fazer raid Vou fazer 3 Vou girar fruta E cruzar os dedos Torcer pra que venha um mano De uma vez por todas E é isso Primeira raid já foi Agora vamos pra segunda E a terceira bem rapidão Segunda raid já era Bora pra terceira Terceira raid também já foi Graças a Deus E agora vamos girar Pessoal, lembrando Que eu fiquei de humano Buda Justamente Até trocar de raça Porque se eu precisasse fazer raid, né? Tá explicado então Vou conversar novamente com o NPC E pedir a Deus Pra que venha logo de humano De uma vez E veio, rapaziada Agora vamos pegar o humano V2 E o humano V3 Bom, agora que eu não vou precisar mais Do humano Buda Chegou o momento De nós comermos a nossa leoparda E aí sim O nosso Rob Lute Ele vai tá quase completo aí Lembrando, galera Que além disso Eu também vou trocar A cor do haki do Rob Lute Eu vou tentar pegar O haki lendário branco Pra combinar com a roupa dele Com o terno branco Valeu? Hora de comer a leoparda Vamos que vamos Dá-lhe que dá-lhe Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tá aqui Vamos começar agora A nossa passão insana Olha a maestria subindo Que coisa linda Se vocês observarem Na parte de baixo Do lado das frutas Já temos duas rosas Então aqui eu tava Além de upando, né Eu tava tentando pegar Outra rosa Enfrentando esses NPCs Graças a Deus Já desbloqueamos Outra skill Na maestria 100 E agora Temos que ir em busca Da maestria 200 e 300 Que é pra pegar a transformação Bom, de qualquer forma Eu acabei conseguindo aqui A última rosa Que eu tava precisando, né Que é a amarela Agora nós temos a amarela A vermelha e a azul É só ir lá no green zone Falar com o NPC E a gente faz a troca De boa na lagoa Já chegamos Só conversa com o NPC E o nosso humano V2 Tá liberado Agora vamos em busca Do humano V3 Não é mesmo? Bom, o humano V3 Acho que todo mundo Tá ligado É só destruir o diamante O jeremy E também o fajita E agora vamos voltar lá E conversar com o NPC Pra pegar finalmente O nosso humano V3 Já entrei aqui Na passagem secreta Vou conversar com ele Pagar 2 milhões de BL E o nosso humano V3 Tá liberado Tá aí Robin Lute De humano V3 Mano Agora sinistro Vai ser pra pegar O humano V4 Já tô aqui no Cia 13 Enfrentando o Pedra Meu parceiro Vou enfrentar alguns bosses Na esperança de subir Rapidamente nossa maestria E desbloquear aí A transformação do Leopard Como a maestria Ainda não tá em 300 A transformação Não tá liberada Eu não vou em busca Da miragem Tá? Eu vou upar a fruta Pegar a transformação E aí sim Nós vamos pensar Na miragem Bom, eu acho que Eu ainda não estive lá no templo Eu já vou adiantar aqui Falar com ele Com uma lápide aqui Tá vendo? Ele tá pedindo pra eu ir lá Na grande água Pessoal, eu tô adiantando Todo esse processo Porque é necessário Pra fazer a lua brilhar Senão, não dá certo Beleza? Já entrei aqui No templo do tempo Vou dar uma olhada Por aqui Tereré Eu já sei que não tem nada Que eu não posso fazer nada Não tenho força suficiente Porque eu não tenho a engrenagem Pra poder baixar a alavanca E é isso que vocês vão ver agora Vou clicar aqui Não é Tá vendo? Não tem força suficiente Bom, galera O ideal é que eu foque agora Na transformação Tá? Eu preciso liberar Essa transformação O quanto antes E aí nós vamos estar pronto Pra ir em busca da miragem Fazer a lua brilhar E na sorte mesmo No escuro Pra encontrar A engrenagem Porque a gente precisa Da engrenagem, né? Já pensou? A miragem aparece A gente faz a lua brilhar E a engrenagem A gente não encontra? Mano, é muito trabalhoso Mas eu acho que a gente vai conseguir Acabei de pegar Maestria 200 Outra skill foi liberada E a próxima É Maestria 300 E a transformação também Tomara que a gente consiga Logo, logo E só vamos Galera Deixa like Não esquece Duas horas depois É o seguinte Eu decidi Entrar e sair de servidor E enfrentar várias Big Mons Nessa hora eu tava em live Quem tava acompanhando lá Até comentou Petros tá muito difícil Encontrar Big Mons Porque eu tinha que entrar Em 4 ou 5 servidores Pra encontrar uma Big Mons Spawnada E aí eles disseram Petros vai nos NPCs mesmo E um dos servidores Spawnou uma fruta E eu fui com tudo atrás Vai que é uma fruta boa Eita Outra escuridão Não É escuridão? Nem sei Eita galera Fruta do corte Meu Deus do céu Misericórdia Essa é a última Big Mons E eu vou meter o pé Vou ficar enfrentando Só os NPCs E tá bom demais Finalmente Chegou o momento De nós pegarmos Mais dia 300 E a transformação Aí ser liberada Pra gente Agora tamo mais forte Vinda que segue Já podemos ir em busca Graças a Deus Da Ilha da Miragem Mas antes Eu vou enfrentar aqui O Rip Indra Porque o Nick acabou Achando aí o Carlos E a gente não pode Pender oportunidade Vai que vem uma Mini ouro Uma raidzinha pirata Né rapaziada Porque não faz mal Ninguém Opa Fruta do portal Que delícia Vou ter que respeitar Tá aí rapaziada Já vou armazenar Né Quando souber Aproveitar que a gente Tá com sorte Vamos ver que fruta vem Eita uma likezinha Né Melhor que nada Né E uma galera No meu servidor Me ajudando A encontrar a Miragem Aí eu decidi Caramba Eu por que não fazer O hack da observação V2 E deixar o Robloot Topado Né Então vamos em busca Aí do hack da observação V2 Primeira missão É matar Destruir 50 Desses NPCs Aqui Bem aquela adiantada Já era Derrotei os 50 É enfrentar ali O Como é não Capitão elefante Meu passão Quase lá já Já dei aquela adiantada Né Pra você não ficar aí Tendo que me ver Do início ao fim Frentando o capitão elefante Que ele é muito resistente E é isso Vamos falar com ele de novo Bom Eu já consegui catar Todas as frutas A banana O abacaxi E também a maçã Coloquei Conversei com esse cara aqui Ele faz uma cesta de fruta Pra gente E agora vamos lá no abacaxi Pra entregar ao NPC Só conversar com ele Entregar a bandeja E tá tudo certo Eita Suma seu fracote Isso significa que eu não tenho Mas 5 mil esquivas No hack da observação Eu já tava indo lá Pro primeiro cia Pra ver quantas esquivas Que faltavam Quando de repente Nick e Leandro Encontraram aí A miragem Olha que coisa linda Mas cheia de graça Que vem Que passa Vamos lá Pro topo mais alto Esperar o sol Se pôr E a gente conseguir aí Fazer a lua brilhar E conseguir a engrenagem Também né galera Vamos que vamos Olha nós chegando aqui No topo mais alto Hoje dizem que não precisa Ser no topo mais alto Mas eu não quero arriscar não Vou ficar aqui mesmo Ativa o hack da observação A trava do shift Olha aí 15, 20 segundos E ativa a habilidade Pra fazer a lua brilhar E nada da lua brilhar Continuei tentando E nada aconteceu E aí eu lembrei Que eu precisava Voltar lá E conversar com a lápide Depois que você vai no templo Tem que voltar meu amigo Lá no castelo Conversa de novo com a lápide Ele vai falar umas paradas Diferentes pra você E no final vai dizer assim É abaixo da lua cheia Então vamos embora Que a gente tem que correr Porque senão vai Desespawnar A miragem Será que vai dar tempo? Não sei Segurando a mão de Deus E vai Parece que deu tempo Viu rapaziada Voltei Tô aqui olhando pra lua De novo Marcando os 15, 20 segundos A trava do shift Ativada E também O hack da observação Tentando fazer a lua brilhar Vai lua Pelo amor de Deus Brilha 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 Não Eu já tava desesperado Eu de um lado Leandro do outro Porque Nick Ele já tinha engrenagem Ele não consegue visualizar Só quem não tem Então eu tava desesperado Procurando do lado pro outro E nada dessa engrenagem aparecer Meu Deus Cadê a engrenagem? Eu preciso dessa engrenagem Cadê? Vamos embora Leandro Leandro do outro lado E eu gritava de um lado Ele gritava do outro Quem achar Chama o outro Eu só sei dizer uma coisa Que a miragem desespawnou E viu o que aconteceu? A engrenagem A gente não achou Eu fiz assim pra combinar Sabe? Tô lascado Vou ter que encontrar outra miragem Meu Deus do céu Apareceu uma fruta Rama atrás dela Pense numa situação chata Que tu fazia a lua brilhar E não encontrar engrenagem Eu acho que só quem passou por isso Sabe do que eu tô falando E pra completar Uma fruta espinha Eita meu Deus Mas você tá ligado Que nós é brasileiro Nordestino Sergipano Comedor de cuscuzcovo E nós não desistimos nunca Olha só o que eu encontrei aí A miragem novamente E eu vou com tudo Lá pro ponto mais alto Esperar o sol se pôr E é isso galera Vamos fazer a lua brilhar de novo Já tô aqui E eu pedi ajuda Os meninos lá do meu Discord Aí eles tão vindo Já anoiteceu Adiantei o vídeo Daquele jeito Na esperança Tudo pronto Pra essa lua brilhar Quando ela brilhar Eu vou sair correndo com tudo Pronto Brilhou 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 Desce com tudo Péteros Vamos que vamos Lá vai o Péteros Uma movimentação Desliguela Pétero Tá feito a transformação Vai de um lado Fingiu que foi Voltou E agora tá com tudo Mentira Tô com tudo não Aí eu tava explicando Pra eles no chato Eu escrevendo Pessoal Pelo amor de Deus Quem encontrar Avise o outro Fica no local Vai 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 Péteros Eu confio Eu confio Que dessa vez Quem acredita Digita eu aí Que confio Digitar como né Não é live Não Então deixa pra lá galera Só assiste aí Deixa o like Não esqueça de se inscrever No canal Comentar Lá vai o Péteros Movimentação Ah não acredito Tudo Encontrei a Grinagem Eita felicidade nessa hora Porque você se sente assim Ah meu Deus E agora que felicidade Eu encontrei finalmente A Grinagem Vou poder Coisar a alavanca lá E coisar o tempo Meu Deus do céu Eu fiquei aqui no lugar Avisei no chat Pessoal achei Vem aqui todo mundo Eu tô aqui Quem não tem a engrenagem Venha comigo Me visualiza Que vocês vão pegar né Porque ela some pra mim né galera E agora Quem não tem Vai vir aqui buscar aí ó Tô quinto real aqui Pegou Graças a Deus Conseguiu também Que ele não tinha Eu tava tão feliz Que eu vim até girar uma fruta aqui ó Mas veio uma areia É assim mesmo Ó e pra não ter dúvida nenhuma Se eu tô realmente com a engrenagem Eu já vou aqui no templo Vou entrar Vou embolocar meu parceiro Vou tentar baixar a alavanca Pra não ter erro Chegou a hora da verdade Vamos ver se a gente tem Alavanca Opa 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 Temos acesso hein galera E agora sim Bom é o seguinte rapaziada Já começamos a fazer Raider aqui Porque no total Pra despertar raça Nós vamos precisar Ter 27 mil fragmentos Na verdade mais precisamente 26.750 fragmentos Então eu acabei lembrando Que eu precisava pegar O hack da observação V2 E vim aqui no primeiro CIA Pra descobrir quantas esquivas Eu tenho e quantas me restam né E aí eu descobri Que eu tenho 4.295 esquivas Faltam aí 705 Pra gente conseguir pegar O hack da observação V2 E aí eu comecei a entrar E sair de servidor Desse jeito é que vocês estão vendo Esquivar Eu reiniciava o servidor E vida que segue Fiz por muito tempo Mas no final deu certo Voltei lá no NPC Pra agora saber Quantas esquivas nós temos E finalmente conseguimos As 5 mil que nós precisávamos Só alegria no volume 10 E o pai daquele jeito E agora eu vou pagar 5 milhões de beli pra ele Ainda bem que não precisa De fragmento viu Tá aí galera Vamos que Opa quer dizer Eu me confundi rapaziada Eu fui atrás das frutas E aí agora Eu vou conversar com ele aqui Vou fazer a cesta de fruta E voltar lá E pegar o hack da observação V2 Agora sim Eu acredito que vai funcionar Vou conversar com ele aqui Sem problema Tererel Ele me faça alguma coisa Vou clicar em sim Vou pagar 5 milhões a ele É dinheiro demais Mas é assim mesmo Tamo aqui agora Com o hack da observação V2 Respeita Enquanto esperamos a lua cheia Pra gente fazer trial Vamos aqui caçar essa frutinha Que tá no servidor de bobeira Tomara que seja uma fruta muito boa Eita que fruta é essa Fruta da mola Meu Deus Eu aproveitei também Pra entrar e sair de servidor Com o objetivo de encontrar O hack lendário branco Pra combinar aí Com a skin do nosso Como é o nome dele? Que eu esqueci Roblo Eu já vou logo avisando Menino pensa numa dificuldade Eu tava em live aí O povo viu O povo chega e tava estressado Eu digo assim Eu tô aqui Não tô estressado? Vocês estão? Mas você tá ligado Que pra desistir aqui É complicado Eu não desisto nunca Eu sou o Sérgio Pano Comendor de cuscuz com ovo Vamos ver a cor desse aqui Pra ver se a gente sabe Se é uma cor legal Sensacional Meu Deus do céu Agora vamos atrás da fruta Que tá aqui nesse servidor Opa Encontramos aqui a frutinha Uma love Coisa boa Sensacional Legal Gostei Fenomenal Mais um vendedor de hack Nelson Vamos ver Vixe bludinho Quero nada Encontramos outro vendedor Vamos ver agora qual é a cor Amarelo Também não quero não Encontramos mais um Que cor você tá vendendo? Vixe Isso bora A gente é nordestino Não pode desistir assim não Que cor você tá vendendo aí meu filho Mostra pra gente De novo Falar pra você da verdade Eu chega tava cansado De entrar e sair de servidor É quando de repente Olha só que belezura O lendário Que a gente queria Pra combinar com a skin Do nosso Rob Lute Vai ficar bonito demais Aí vou tirar esse azul agora E olha Com vocês Rob Lute Com o Raquel Endário Branco Respeita E finalmente Vamos pra nossa primeira trial Quem tava me ajudando Era o Michael E o Gustavo Mano Tamo junto Mas aí surgiu essa fruta Aí eu desci rapidinho Lá da grande árvore Pra descobrir que fruta é essa E até um bojalite perto E tá aí Fruta da fumaça Meu Deus Tem que voltar correndo agora Pra árvore Que a próxima lua já é cheia E a trial vai acontecer agora No 13 1, 2, 3 Valendo Meu Deus do céu Primeira trial Já com o coração Fica assim na boca Meu parceiro Meu Deus do céu Vamos dar a liquidar Você abriu a porta aqui Agora entra Enfrenta aqui Esse boy elite Boy elite não Um boy normal né Tem que enfrentar ele Vamos embora Tô empolgado E é isso meu povo Agora é só seguir aqui A luzinha Cadê a luzinha Vem cá Cadê a luzinha Olha ela aqui Vamos lá Eita que felicidade Agora sobe as escadas Sobe com tudo Rapaz Tô feliz demais Rapaz Pela primeira vez aqui Despertando um humano né E fazendo aí Esse vídeo insano Do Robin Loot Agora clica aqui Pronto Segura o E Segura o E Na moral Olha isso Que assustador Que fica O humano Apontando Meu Deus do céu Pelo que eu entendi Eu tenho que me transformar Três vezes Cada transformação Dura um minuto Ou seja A primeira parte Do estágio 1 São três minutos Tem que estar transformado Então eu tenho que me transformar Três vezes Lembrando pessoal O ideal é que ninguém te bata E que você também não bate ninguém Pra que a sua transformação Dure realmente um minuto E agora é a terceira vez Praticamente Depois daqui Eu vou estar pronto Pra conversar lá com o NPC Dar mil fragmentos a ele E aí a gente vai conseguir Finalmente fazer a primeira etapa Aí do primeiro estágio E agora eu vou pagar Os mil fragmentos Aqui pro NPC Pra gente conseguir Fazer a próxima trial Paguei Vamos lá Comprar Beleza Vamos pro próximo trial agora Já estamos aqui Fazendo mais raids Porque resetamos o servidor Pra lua aparecer mais rápido Enquanto a lua não aparece Eu vou farmar fragmentos Porque como eu te falei Precisa de Basicamente 27 mil fragmentos E pra ir pra próxima trial Você sempre precisa Ter fragmentos Mais uma fruta Espaldou no mapa E é uma escuridão Significa que a lua Agora vai aparecer E pra ajudar os meninos Também galera Eu decidi entrar na minha conta Oficial né Porque eu tenho Buda permanente E fazer algumas raids Também né Porque cara São 27 raids É muita coisa Então eu acho que É necessário Fazer o que eu posso Que também é ajudar aqui Vamos que vamos Outra fruta Espaldou no mapa Enquanto eu tava aqui Com minha conta oficial A Dilma no Buda É uma falca Infelizmente Mas é isso Melhor que nada Dei outra adiantada E já estamos aqui Na nossa segunda trial Pra pegar a segunda engrenagem Vamos que vamos Dá-lhe que dá-lhe A porta vai se abrir agora E só entra Enfrenta aí o NPC NPC não O Boris E vida que segue E é isso Lá vamos nós Mais uma vez Subindo aqui A escadaria Meu parceiro Pra poder fazer Com que a próxima engrenagem Seja colocada No relógio Bom vamos lá Mais uma engrenagem Vou clicar em qualquer um aqui Cliquei na azul Vai ser colocada E aí agora a gente Precisa treinar novamente Falar com o NPC Pagar fragmentos E aí depois a próxima trial Vai estar liberada Pra gente Voltei com minha conta oficial Pra poder fazer mais raids Pegar mais fragmentos E aí surgiu essa raid pirata Aqui Enfrentei E aí veio uma falca Tá me perseguindo essa falca Pelo amor de Deus Mais uma fruta E aí não é grande coisa É uma flamezinha Vou pegar E vida que segue Vamos que vamos Dessa vez eu chamei o Uber Aqui agora Gustavo Vai me levar lá no topo da árvore Porque pelo amor de Deus Que sofrimento É subir nessa árvore Bora pra terceira trial Finalmente Meu Deus do céu Velho Próxima engrenagem aí E vida que segue Tô ansioso pra caramba Velho Pra poder pegar Pelo menos o teleporte Da raça humano Que é muito maneiro E lá vamos nós Pra próxima engrenagem Tamo aqui já posicionado Agora é só clicar Aqui nas conversas Vou escolher azul de novo É que empate Toma aí Eita Tá faltando só um agora Mano E agora é treinamento demais É treinamento demais Pra poder conseguir Fazer a outra trial A última na verdade Olha eu vou falar pra vocês Foi uma loucura Viu mano Treinar mano Porque foi muito tempo treinando Pra poder a gente conseguir Fazer a última trial Voltei agora no NPC Vou falar com ele E pagar dois mil fragmentos Mais treinamento Mais transformação Conversa com o NPC de novo E agora serão Dois mil duzentos e cinquenta fragmentos Pra outro material Precisamos completar isso aqui Três barra três Até agora fizemos só dois Entre um intervalo e outro Nada melhor do que girar uma fruta Vamos girar aí Pra ver o que é que vai vir Agora Opa Uma spideazinha Viu É meu parceiro E agora eu preciso Continuar treinando Pra poder conseguir Fazer a próxima trial Né galera É chão E depois de treinar E bom desesperado Agora eu bati o três barra três Vou pagar dois mil quinhentos fragmentos E a próxima trial Tá liberada Lua cheia E a próxima noite Já vamos em direção A árvore aí Pra fazer a última trial Graças a Deus E finalmente todos já estão posicionados E rumo agora a última trial Graças a Deus E provavelmente nós vamos desbloquear a habilidade de teletransportar da raça humana V4 Bom depois dessa eu acho que eu não vou precisar mais subir essas escadas Pelo menos nessa conta hein Meu Deus do céu Vamos que vamos Tô feliz pra caramba E agora vamos pegar a última engrenagem aqui A vermelha Colocar aí no relógio Deixar ele funcionando de uma vez por todas E vida que segue E agora é só treinar pra pegar O máximo do nosso humano V4 O relógio totalmente completo Galera Tô feliz pra caramba Nós conseguimos realizar esse desafio juntos Só tenho a agradecer a galera Agradecer muito aí velho Porque eles me ajudaram pra caramba E é isso rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês O teleporte da raça V4 Olha que incrível Isso aqui deve ser muito apelão no PVP Você some E do nada aparece nas costas aí do seu adversário Deixa carregar de novo aqui Eu não sei pra vocês que são no mobile Mas pra mim é a letra R no teclado É a mesma letra do teletransporto E olha isso mano Só é ó Teletransportou Já era muito rápido Esquece tudo Eu espero que vocês tenham gostado Curtido o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque esse foi o vídeo de hoje mano Não esqueça de comentar Que eu vou ler o seu comentário No próximo vídeo Deus abençoe Cheiro no coração E até a próxima Sou gigante